Oi pessoal, meu nome é Lilian, sou professora de Biologia e hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre os anfíbios, sobre os grupos dentro de anfíbios e a reprodução deles. Então, relembrando, anfíbios, o nome anfíbio significa duas vidas, esse é um grupo de transição entre o meio terrestre e o aquático, duas vidas porque existe uma fase larval que vive na água e uma fase adulta que vive em meio terrestre e úmido. Primeira ordem, primeiro grupo, primeiros seres vivos dentro de anfíbios, são chamados de apodes. A significa negação, então eles não têm patas. Podes significa patas, pés, então são os anfíbios que não possuem patas. Quem são eles? Os representantes mais conhecidos são as cobras cegas ou cecílias. Coloquei um asterisquinha aqui no falodeu. O que é esse falodeu? É um órgão que está relacionado à reprodução, é um órgão copulador. Então, ele é um membro que só existe no macho e ele é utilizado para introduzir os espermatozoides dentro do corpo da fêmea. Portanto, a fecundação dos ápodes, ela é interna. Diferentemente dos outros grupos que a gente ainda vai ver, o desenvolvimento aqui dos ápodes, ele é direto. O que acontece quando o desenvolvimento é direto? Não tem fase larval, então é uma exceção aqui dentro do grupo dos anfíbios. Então, o desenvolvimento é direto. Então, a cobra cega, quando ela vai dar a luz, os filhotinhos dela nascem prontos, dentro de ovos, porém prontos. Prontos para viver longe da mãe. Segunda ordem, anurus. Uru significa cauda e o prefixo a significa negação. Então, eles não têm cauda. Não têm cauda na fase adulta, porque na fase larval eles têm. Quem que são os representantes dessa ordem? São os sapos, as rãs e as pererecas. Coloquei um asterisquinha aqui com a palavra canto, porque dentro dessa ordem, o canto é algo muito importante na reprodução. Por quê? Porque cada espécie de sapo, cada espécie de rã e cada espécie de perereca tem um canto específico para atrair a fêmea da sua espécie. Como que é a secundação? A reprodução desses animais, ela acontece na água. O sapo, vou dar o exemplo do sapo, que é o mais fácil de entender, né? São todos iguais. O sapo, quando chega a época da reprodução, as fêmeas, elas são muito escassas. Então, os sapos, eles competem muito por elas. Então, existem espécies de sapos que eles grudam numa fêmea e chegam a ficar grudados nela durante três meses até ela atingir a fase reprodutiva. Por quê? Porque senão falta fêmea, ele não consegue se reproduzir. Mas, enfim, ele abraça essa fêmea dentro da água e aperta tanto ela até ela liberar os óvulos dentro da água. Ela liberou os óvulos, ele despeja os espermatozoides e esses espermatozoides vão fecundar os óvulos da fêmea. Portanto, essa fecundação é fora do corpo do animal. É uma fecundação externa. Ocorre no meio ambiente. E é por isso que esses animais precisam viver em locais úmidos, normalmente próximo à água, porque a água é um ambiente bom para eles liberarem os gametas. Se eles liberassem na terra, esses gametas todos morreriam. Desenvolvimento indireto. Eu tenho uma fase larval antes dele se tornar adulto. Terceira ordem, urodelus. Uro significa cauda. Esses aqui são possuidores de cauda, são as salamandras. A fecundação das salamandras é uma fecundação interna. O macho também tem um órgão copulador e ele introduz espermatozoides dentro da fêmea. Porém, o desenvolvimento é indireto. Ela é ovípara. Esses ovos, quando eles estão prontos para as larvas serem liberadas, ela vai num curso de água e bota esse ovinho lá na água para que as larvas se desenvolvam e se transformem em adultos. Rapidamente, a metamorfose é um processo muito importante para esse grupo de animais, já que eles têm uma fase larval que dura bastante tempo. Então, aqui eu tenho no meu desenho os ovinhos fecundados. Desses ovinhos saem uma larva que é chamada de girino. O girino, ele fica na água e, primeiro, no desenvolvimento, formam-se as patinhas traseiras. Quando ele ainda tem só a patinha traseira, ele continua vivendo na água e se alimentando lá na água. Passou mais um tempinho, essa larva, ela adquire as patas dianteiras, porém, ela ainda permanece com a cauda e aí ela já consegue viver na terra porque ela tem duas patas. Esse animal semilarval se transforma no indivíduo adulto, totalmente sem cauda. Essa cauda que permaneceu ainda no início da vida terrestre, ela serve de alimento para o futuro sapinho poder crescer até ele conseguir caçar. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha ficado claro. Até a próxima!